Vamos lá! Fala, meu pequeno gafanhoto! Professor Michael aqui, você está no Praticando Matemática, o seu canal para te desbloquear na matemática para concursos. Fiz um vídeo mais cedo, né? Projeto básico do Correio, número de vagas, estrutura da prova. E lá naquele vídeo eu falei que, ao que tudo indica, a banca que vai ser, banca dos Correios, vai ser a Sebrasp barra CESP, né? A temida, a maldita, como alguns falam. Mas calma, vamos entender. Eu vou explicar nesse vídeo e mostrar, por exemplo, como a matemática pode ser cobrada nesse formato do concurso dos Correios. Então, sem muitas delongas, vem comigo, que é o seguinte, ó. Lá no projeto base, né, a gente tem que a prova, ela vai ser composta de 120 questões, onde essas questões não vão ser de múltipla escolha. Vão ser questões onde você vai marcar se está certo ou se está errado. E aí, talvez, tem a gente que tenha achado interessante, né? Pô, parece que ficou mais fácil, então, Michael. Só que aí, qual é a banca tradicional que faz provas nesse modelo, cara? É a gloriosa Banca SESP. Ela que costuma fazer provas nesse formato aqui. Por isso que, ao que tudo indica, claro que a gente vai esperar sair a banca de fato, mas parece que com esse projeto, meio que já foi montado, já contando que a banca vai ser a Banca SESP, gente. Porque é ela que faz esse tipo de concurso nesse formato. Já tem tempo. E aí, supondo, pelo óbvio, mas claro que pode ser outra banca fazendo esse formato, que a SESP é a banca escolhida. Modelo certo e errado. Michael, como que funciona isso? Cara, a gente vai fazer uma questão de matemática já, já. Até é bom já para você começar a revisar. Imagina que você tem lá a sua questão, vai ter a pergunta e você tem que marcar certo e errado. O leigo pode pensar assim, pô, ficou mais fácil, porque se eu não sei se está certo ou errado, eu vou chutar, e só são duas. Então, eu posso ganhar muitas questões no chute. Mas aí que está. O grande paranauê desse tipo de formato de prova que a SESP monta é que uma questão certa anula uma questão errada. Como assim, Michael? Então, vamos lá. Suponha que você está pegando a prova, aí você fez a questão 1 e marcou certo. Você fez a questão 2 e marcou certo. Fez a questão 3 e marcou errado. Fez a questão 4 e marcou certo. Beleza? Aí, essa daqui você acertou. Essa daqui você acertou. Essa daqui você errou. Essa daqui você errou. Aí você pensa, beleza, estou com 2 acertos, 2 pontos. Não, 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 não. No formato padrão de provas desse estilo, quando a SESP faz, uma questão errada anula uma certa. Então, você marcou aqui certo, mas aqui você errou. Marcou errado, mas aqui na verdade era certo. Você errou a questão. Então, você anulou. Então, no final das contas aqui, você sai com saldo zero. Por exemplo, em vez de duas questões certas. Chutar nesse tipo de questão é muito complicado. Michael, então, nesse tipo de prova, eu posso deixar a questão em branco? Sim, e faz parte da sua tática de prova. Beleza? Às vezes é melhor deixar em branco do que você chutar e arriscar perder uma questão certa. Entendeu? Mas a gente vai falar tudo isso quando, de fato, for confirmada a banca e você praticar com questões, de fato, da SESP e pensar em táticas de prova. A gente vai falar tudo isso no futuro, tá legal? Mas vamos ver uma questão de matemática nesse estilo para você entender como é que funciona. Agora, questão da banca SESP-SEBRASP, né? Considerando que um auditor fiscal encarregado de analisar indícios de irregularidade em obras de um determinado estado, tenha analisado 50 obras e constatado 40 irregularidades, né? Julgue o item a seguir. Então, esse item aqui é o que a gente tem que julgar. Mais de 70% das obras auditadas apresentam irregularidade. Cara, uma das maneiras que a gente pode fazer essa questão aqui, por exemplo, é por regra de 3, ó. 50 obras equivalem a 100%, beleza? 40 obras, X%. Aí, cara, olha só. Observa que o número de obras, ele diminuiu. Então, a porcentagem equivalente àquele número ali vai diminuir. Quando na regra de 3 as setas ficam para o mesmo sentido, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. A gente vai lá e multiplica cruzado. Não é toda a regra de 3 que multiplica cruzado. Inclusive, na correção da prova dos Correios, da última prova, eu explico bastante sobre a regra de 3. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui para você assistir a correção da última prova, porque é importante. Foi a mesma banca, só que em vez de ser certo e errado, era de múltipla escolha, beleza? Então, multiplicando aqui cruzado, eu vou ficar com 50 vezes 50X é igual a 4.000. Como eu tenho que descobrir o valor de X e o 50 está multiplicando, eu jogo para o outro lado fazendo uma divisão, beleza? Então, corta esse zero com esse zero. 40 dividido por 5 dá 8, né? Então, X é igual a 80. Então, aqui equivale a 80%. 40 delas vai equivaler a 80%. Ele falou que mais de 70% tem irregularidade. 80% tem irregularidade, né? Então, está certo o que ele falou aqui, cara. Então, o que ele te falou está certo. É marcando a alternativa certinha. Você vai lá e marca o certo aqui, belezinha? Então, aqui o certo. Tinha outros modos de fazer também. Então, por exemplo, você que está mais um pouco avançado, 50 obras, cara, 10% disso aqui é 5. Está legal? 70% é 7 vezes 10%. Como 10% é 5, 7 vezes 5 é 35. Então, tinha que ter 35 ou mais para ser verdadeiro. Como são 40, batia também. Mas se você quer ficar avançado, cara, na Matemática dos Correios, o link do meu curso está na descrição com uma promoção absurda. Vai te levar do zero até o avançado. Todo o conteúdo do edital de Matemática dos Correios. Claro, sair no edital e tiver mudanças no que está no curso. Atualizaremos o curso de Matemática para os conteúdos que estão no edital. Tranquilão? E você também, na hora da compra, pode adicionar o curso de Português por um preço super promocional e ficar com a Matemática e Português. O link vai estar aqui. Mais vídeos de Correio aparecendo para você na reta final. Não desanima. Foco na missão. Você vai ser concursado, vai ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar. Valeu? Te vejo no próximo vídeo e na próxima aula.